Osmar, bom dia. Tempo maior de preparação agora para esse jogo, para corrigir alguns setores, algumas coisas que o time vem mostrando. O que você está esperando desse novo horizontino, que é um time que também não vem em uma boa fase recente, são três jogos sem vencer, ele não vence um jogo fora de casa há mais ou menos três meses. Qual é a expectativa em si para esse jogo contra o Novo Horizonte? Primeiramente, bom dia. Tivemos um tempo de preparação, onde nós conseguimos ajustar algumas coisas que a gente estava precisando, que a gente estava falhando nos jogos, e contra o Novo Horizonte é mais um jogo difícil, é um time que está brigando pelo acesso, é um time muito qualificado, temos que respeitar eles, mas também impor nosso ritmo dentro de casa. Precisamos dessa vitória urgentemente, porque é uma vitória que vai nos levar em uma condição muito boa da tabela. Osmã, contra equipes acima do Botafogo, o Botafogo tem feito grandes jogos, o time já mostrou que tem um nível técnico bom, mas infelizmente contra equipes medianas, abaixo até do Botafogo, o Botafogo vem fazendo jogos até mais fracos. E contra o Novo Horizonte, tanto é o próximo adversário do Botafogo, o Botafogo venceu em Novo Horizonte. O que seria essa explicação? Tem alguma explicação nessa situação? Ah, cara, claro que tem. Eu acredito que quando você vai jogar contra times maiores, a concentração é muito mais alta. Não pode acontecer isso, porque tem que ser a concentração com todos os times. Pecamos contra os times da parte de baixo da tabela, e espero que contra o Novo Horizonte a gente entre concentrado e focado da mesma maneira que foi no primeiro turno, para a gente sair vencedor. Osmar, a gente conversava até na rádio outro dia, que é uma situação que chamou a atenção nesse ano em si, sobre o Camisa 10. O Botafogo teve várias Camisas 10 esse ano e ninguém conseguiu emplacar. O Tomás Andrade já foi embora, o Luiz Henrique tentou estar no banco hoje, o Xuxa a mesma coisa, o Ivone chegou agora por último, ainda não conseguiu se firmar. Você é um atacante, mas que está fazendo a função de o Camisa 10. Por que você acha que isso acontece? Seria fruto do esquema, que a gente sabe que hoje a prioridade é não tomar gol primeiro, por que está sendo difícil o Camisa 10 se firmar e ter essa função de uma criação, de colocar o atacante mais na cara do gol também? Cara, é bem interessante essa pergunta, porque o ano passado inteirinho eu joguei como extrema, né? E esse ano, quando eu cheguei aqui, eu também estava de extrema, só que infelizmente teve a lesão do Xuxa e precisava achar um jogador ali naquela posição que pudesse municiar um pouco mais os atacantes e eu acredito que a comissão que estava confiou em mim, me colocando nessa posição. Eu acredito que se eu estou ainda nessa posição é porque o professor confia e como eu falei, independente se eu jogar de Camisa 10, Camisa 11, Camisa 9, isso não importa para mim, o importante é eu querer jogar. Mas eu acredito que todo mundo tem a sua qualidade, todo mundo busca o seu espaço. Quem escolhe o Xuxa é o Xuxa, então nós estamos aqui para trabalhar e respeitar o trabalho dele. Osmo, faltando apenas seis jogos para terminar o campeonato, gostaria que falasse um pouquinho sobre a classificação. Botafogo há um bom tempo, já na décimo segundo lugar, tem aí 40 pontos, mas vê os adversários de baixo se aproximando. No caso, a Chapecoense, que é primeiro time, na zona de rebaixamento, décimo sétimo lugar, e tem um confronto direto com o Botafogo. Isso, a certo ponto, preocupa vocês ou não? O Botafogo, pelos jogos que tem, pela diferença de pontos, dá para administrar tranquilo essa situação? Cara, o segundo turno da Série B, ele sempre é mais difícil. Os times se reforçam, tanto que fica muito pareio, muito empate, o time que está lá embaixo ganhou, ontem mesmo o Tom Benz ganhou do Vila, então nós não podemos dar essa brecha. A gordura que a gente tinha de 10, 11 pontos já diminuiu, então a gente tem que dar um passo a mais na tabela, ganhar um jogo dentro de casa, para a gente sair dessa zona e concretizar nossa permanência cada vez mais rápido. Osmo, até sobre isso, você fala muito daquele número mágico de 45 pontos, mas hoje com 40 está numa situação que o Botafogo não sobe, mas também dificilmente cai. Uma vitória agora chegando a 43, você acha que já seria o suficiente, até pelo que está pontuando os times de baixo, ou só nos 45 mesmo? Qual é a conversa interna em relação a isso? Não, cara, eu acho que em questão de tabela, ficou muito pareio, tanto lá em cima quanto lá embaixo, então eu acredito que com 43 já te dá uma condição boa de tabela. O número mágico da Série B é 45, mas eu acho que 43, por conta de vários confrontos diretos que tem, eu acho que já fica numa condição legal. Mas a gente também não pode ficar mirando só os 43, a gente tem que pontuar o máximo e deixar o Botafogo na melhor posição possível. A torcida do Botafogo nos últimos jogos vem se afastando. Começou com um bom número de torcedores no primeiro turno, principalmente pela boa campanha do Botafogo, mas, infelizmente, com a campanha neste retorno, o torcedor, como eu disse, vem se afastando. O que você falaria para o torcedor botafoguense neste momento, Osman? É o momento de apoiar o time, estar junto com o tricolor neste momento? Claro, o apoio do torcedor é sempre importante, ainda mais aqui dentro de casa, onde nós temos que prevalecer a nossa identidade. Ficou nítido que o torcedor deixou de vir, até por conta das nossas atuações. Temos que melhorar, precisamos melhorar e temos que melhorar já amanhã. Osman, só a última, rapidinho. Pelos dados do campeonato, do Sofá Score, o Botafogo é um dos times que mais finaliza certo, chuta certo no alvo, são uma média de pouco mais de três chutes no gol, no alvo adversário. O Chamusca tem pedido mais isso, para vocês serem mais agressivos, chutarem mais a gol. Por que o time, às vezes, fica muito com a bola, posse, posse, mas não é tão agressivo na frente e não finaliza? É característica ou falta mesmo isso? O Chamusca tem treinado muito isso desde quando ele chegou. Esse acabamento final que a gente fala, de estar sempre perto do gol, sempre finalizando. Essa semana a gente fez muito isso. Nosso time é um time que joga muito mais reativo hoje. A gente marca bem e talvez seja por isso que a gente também não consiga chegar tanto ao gol adversário. Mas o Chamusca tem trabalhado bastante, nós também temos trabalhado bastante e esperamos conseguir êxito nos próximos jogos.